Paulo Henrique E você já botou outro no meu lugar Achou que tava me traindo E não falou com medo de me machucar Quem é o pior? Passou com o mês em cara em frente a minha casa Isso não se faz, é coisa de mulher safada Agora estou sofrendo numa mesa de paz Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer sua boca de mel Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer sua boca de mel Mal a gente se terminou E você já botou outro no meu lugar Achou que tava me traindo E não falou com medo de me machucar Quem é o pior? Passou com o mês em cara em frente a minha casa Isso não se faz, é coisa de mulher safada E agora estou sofrendo numa mesa de paz Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer sua boca de mel Tô bebendo, tô chorando Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer sua boca de mel Tô bebendo, tô bebendo, tô chorando Com certeza Com certeza